Então a gente fica muito feliz em receber esse evento hoje A gente aqui mostra os nossos potenciais dentro do nosso município Desde a nossa quadrilha, passando pelo nosso teatro Passando pela nossa banda de música Mirim Indo pela questão dos reisados Passando por último no nosso cinema popular Que é uma grande atração dentro do nosso município e do nosso festival de cinema Então tenho certeza, tenho convicção que o caminho que nós estamos trilhando É o caminho para tornar uma forquilha mais humana Uma forquilha mais digna e uma forquilha para o povo Melhorando a nossa qualidade de vida No mais, um grande abraço, um beijo no coração de todos E até a próxima oportunidade E aí E aí